Ah, morreu aí, porque... Boa! A gente vai ficar lá em cima da câmara, esse cara. Aí o cara já sabia, chegou lá esse tutorial. Chegou lá... Chegou lá... Ih, mas o cara não tá morto escutando, né? Daí o cara fala... Daí o cara, o amigo, chega... Não, e ele show? Não, você é nova ainda. Você pode arrumar outro, se for. Ah, mas quem? Só você daí é... E eu disse, calma, que eu... Te conheço um tuzano? Considera, o teu marido não morreu? Se é o caso de você. Aí ele, ah, mas então, tá bom. Aí ele disse, mas ó, só que eu tenho um defeito. Eu vim na cama, assim. E esse já morreu? O caralho é esse? Ela pôdeu te ver... Eita... Cara que não me engana! Eita... Eita... Ô, louco! Você tá pesando... Ó, tem cara... Meu moleque! Meu moleque! Tá ruim! Tchau! Tchau! Tchau!